E ontem a presidente Dilma Rousseff visitou Santa Catarina. O tour começou por São Francisco do Sul, no norte do estado, e passou por Itajaí. Nossa equipe de reportagem acompanhou os anúncios da presidente. A visita da presidente Dilma Rousseff à nossa região não demorou mais de uma hora. Ela acompanhou a assinatura da ordem de serviço de duas obras de contenção de enchentes para o Alto Vale, com investimento de R$ 32,7 milhões na barragem de Itaió e R$ 27,2 milhões na barragem de Ituporanga. Já na cidade de Itajaí, a presidente foi homenageada por reitores de universidades catarinenses e gaúchas, pela sanção da lei que regulamenta o funcionamento das instituições comunitárias de ensino superior, conhecidas como universidades comunitárias. Para o reitor da Universidade do Vale do Itajaí, Mário César dos Santos, isso vai refletir em toda a estrutura da Univale. O fato de nós termos a oportunidade agora, por lei, de termos acesso a recursos do governo federal, a recursos, como a própria presidente anunciou, a ampliação dos recursos para a educação, isso oportuniza que os nossos orçamentos das instituições comunitárias tenham um pouco mais de folga, porque hoje nós vivemos na base das mensalidades, então é uma dura gestão para que a gente possa manter laboratórios, equipamentos, estruturas, cenários de prática, enfim, excelente qualidade para os nossos acadêmicos. E isso com pouco recurso. Se nós tivermos mais recursos, nós teremos possibilidade de ampliar a estrutura, de melhorar a estrutura e mais, reduzindo o custo por captação de menor quantidade de recursos dos alunos, reduz as mensalidades. A presidente Dilma Rousseff se disse emocionada com a homenagem prestada a ela pelas universidades, em agradecimento ao encaminhamento do projeto de lei das universidades comunitárias. Já em seu discurso, ela lembrou três aspectos das universidades comunitárias. Um é ser comunitário, ou seja, ser produto de uma ação de cooperação, produto de uma ação da sociedade que se organizou, que se esforçou, porque não deve ter sido fácil, e criou um projeto generoso como é das universidades comunitárias. E o terceiro aspecto é essa dedicação e essa percepção da importância para um país como o Brasil. Eu acho que para qualquer país, mas eu falo, eu tenho que falar do norte. Essa importância para um país como o Brasil, para a nação brasileira, de uma prioridade em relação à educação. Então, quando falam qual é a prioridade do Brasil, nós temos sempre de responder. É educação, mais educação e mais educação. Dilma falou também sobre a oferta de vagas na educação infantil e sobre projetos ligados às áreas como alfabetização na hora certa e ciências sem fronteiras. Reforçou a importância da educação em tempo integral, do ensino técnico e da valorização do trabalho dos professores e os programas como o ProUni e Fies. E não dá para pensar que você consegue oferecer, por exemplo, educação de qualidade só com uma receita de bolo. Não, são várias receitas de bolo. Ampliar as universidades federais uma parte da receita. Criar o ProUni e fortalecer através do ProUni as universidades, as faculdades que não são federais, nem estaduais, nem municipais. A presidenta se impressionou muito com o fato de vir no ambiente universitário e ser recebida com tanto carinho. Isso é motivo de muita emoção e muita satisfação. Após a cerimônia que aconteceu no Teatro Adelaide Konder, a presidente esteve reunida com acadêmicos da Univale, que fizeram algumas reivindicações. Entre eles, estavam os estudantes de enfermagem, que querem uma regulamentação para a profissão. Esse é um marco para nós como estudantes, a presidenta do Brasil, dando uma importância, porque sem educação, o Brasil, e para nós como estudantes, o mundo não é nada. Sem a educação e sobre a enfermagem, o que foi mais do que nós, estudantes da categoria, viemos aqui buscar. Para que ela desse uma atenção maior à nossa categoria profissional da saúde, sobre o ato de cuidar. Após o encontro, ela encerrou a visita em Itajaí e seguiu sobre um forte esquema de segurança em direção a Florianópolis, onde também participou de eventos.